De Cachimbo! E aí gurizada, correria, correria, verão fiscal e verão da confusão, quase nem sempre né, olha só esse tabaco, essa maravilha aqui, olha só, olha só, tudo que não improviso, não tem microfone, hoje não tem nada, aproveitando que daqui a pouco tem que trabalhar, olha aqui, cara, esse tabaco aqui é maravilhoso, é o Molto Doce da Sutleaf, tá, maravilhoso, impressionante, o aroma de mel, baunilha, chocolate, enfim, olha aqui, ele só tem um problema, ele é extremamente úmido, é uma delícia, ah, e digo uma coisa para vocês, ele tem um aroma de, vocês vão rir, vão achar graça, de chocolate, chocolate não, chocolate é claro, de Coca-Cola, ele tem um aroma de Coca-Cola discreta, eu não sei, ele passa a sensação de refrigerante, sabe quando você abre a Coca-Cola? Ahn, talvez com pouco, com pouco gás, eu não sei bem definir isso, cara, assim, Coca-Cola, cara, é uma coisa pirada, assim, muito bom, só que é, ó, ele, gente, ele é muito úmido, para vocês terem uma ideia, ele está fora da minha adega, o dia todo, eu não coloco mais na adega, esse tabaco aqui, por causa da umidade dele, tá, eu vou falar também depois do Mocha, do Mocha, o Mocha da Cornel & Deal, também úmido, e já falei, não falei, mas fiz uma apreciação rápida do chocolate, da, chocolate Dream, da Boswell, que é bem mais sequinho, esse aqui, gente, está fora da adega há dois dias, e continua úmido, boa degustação, maravilhosa degustação, maravilhosa, maravilhosa, quem gosta de aromático, cara, isso aqui é obrigação, é muito doce, Jim Martino, é verdade, como eu disse, muito doce, para mim, não é muito doce, eu não acho isso, eu não uso açúcar branco, açúcar macial, qualquer tipo de açúcar acrescentado aos meus alimentos, às bebidas, eu não uso a Kim, a Kim, desde os 15 anos de idade, desde os 15 anos, eu poderia achar esse aqui estupidamente doce, eu não acho estupidamente doce, eu acho que é doce, é doce, maravilhoso, tem uma queima ótima, só que, gente, quando eu tirei da adega, foi meio ruim para acender, assim, ele apagava seguido, agora eu deixei fora da adega e está dando certo, incrivelmente, alguns tabacos, olha, eu estou aqui com quase 40 graus no litoral do Rio Grande do Sul, não chove aqui um tempão, quando choveu foi uma vez só ainda aqui, tá? Gente, ele é muito úmido, mas ele é muito saboroso, então vale a pena a gente sofrer um pouco, se é o caso, né? Tá, gente? Chocolate, baunilha, mel, uma fumaça normal, não é muito fumacento, tá, realmente um aroma marcante, assim, né? O aroma no ambiente, que eles chamam de, como é que é, de, como é que eles chamam no ambiente aí, o, no ambiente, não me lembro, vou colocar embaixo o nome aí, que eles colocam em inglês, eu não sei, eu não gosto, cara, o ambiente, o aroma no ambiente, tudo tem que ser inglês, eu não entendo isso, cara, nós temos, sabe, Blue Note, aí você Blue Note, né, uma coisa assim, Blue Note, sei lá, uma coisa assim, não me lembro, vou aparecer aqui embaixo, cara, o aroma no ambiente é maravilhoso, cara, maravilhoso, e eu recomendo, se você está pensando em comprar, compre, não pense duas vezes, agora, se você não gosta de aromático, acha mais ou menos, não compre, a tendência é que você não goste muito desse tabaco, mas eu gosto, né, vocês sabem que eu não tenho frescura, eu, desde do Havana, que eu sempre digo, do uísque, 10 reais, até tabacos bem mais caros, misturas inglesas, balcânicas, e, obviamente, passando pelos meus tabacos aqui, aromáticos, eu nem posso considerar aromatizado, para mim, ele tem sabor e aroma, não é só aroma, não, esse papo de que, não, se você quer chocolate, você come chocolate, eu vou comer feijão com tempero, não, se você quer tempero, coma o tempero, não coma o feijão, não, né, penso eu que não, está aqui, tem sabor de chocolate, baunilha, mel um pouco, não senti muito, mas é impressionante esse tabaco, tá, gente, é isso aí, é uma apreciação rápida aí, eu não estou cachimbando hoje, tá, porque eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, olha o meu cachorro aí, na terça, e amanhã que eu vou cachimbar, e eu nem sei qual, qual o tabaco que eu vou curtir, certo, gente, grande abraço, muito obrigado, e a gente está voltando aí, o verão é meio corrido mesmo, tá, abraço para vocês, abraço de cachimbo, valeu. Tchau, tchau.